Você chorou, Mari? Mano, pra ser bem sincera, não. Eu não chorei. Mas... A ficha parece que ainda não caiu, tá ligado? Parece que daqui a pouco eu vou entrar na RPA e vai estar todo mundo lá, assim. Entendeu? Parece que a ficha ainda não caiu, tá ligado? Mas eu não chorei porque foram tantas vezes que isso já aconteceu. Não só da França, e sim como do Laranje, e sim como qualquer outra FAQ que eu já passei. Que eu jogo isso já faz milha anos. É... Eu meio que tô me acostumando já, tá ligado? Com essas indas e vindas. Entendeu? Então... Eu... É, tô calejada já, tá ligado? Então, assim... Eu tô meio que me acostumando já com isso, tá ligado? Portanto, a gente tava sentada ali no sofá, agora a gente tava comentando sobre isso. E... A gente falou, nossa, que estranho, né, véi? Que doideira, é muito estranho. Acabou assim, do nada e tal, acho que não sei o quê. Aí eu falei, é, véi, daí é estranho, mas é... Fazer o quê? A gente já passou por isso tantas vezes? Quantas vezes a gente já passou por isso? Tá ligado? Então, eu acho que... Dessas vezes foi... Tipo, assim... Não me impactou tanto. Eu tô triste, claro. Mas, assim, não me impactou tanto como das outras vezes. Porque das outras vezes eu ficava desesperada. Pensando, meu Deus, fodeu, e agora? Que não sei o quê. Caramba, meu Deus. Só que parando pra pensar, do jeito que tava também... Não tava das melhores, tá ligado? Tava todo mundo desanimado, o pessoal tava meio... Tava meio sem feeling, entendeu? Tava todo mundo desanimado. Tava todo mundo desanimado. Tava todo mundo desanimado.